Mas tá na Zen, mas tá ligado É isso aí tio Gordão começa, depois o Riage e depois o Menezes, certo? E aí Sebrado, e aí? Eu tô com o trivazinha monstra aqui, sem maldade Posso tá vendo? E aí que eu vou da comissão das vigências Aê tio O bagulho não é nem chamar quem não tá precisando atenção É só quem tá precisando atenção, não é energia necessária, tá ligado? Ele quer prestar atenção, não presta atenção Só no seu aparelho não vai ser o outro Ah, vai ser o outro Fazer todo mundo andar toda hora ou não? É isso E aí começa... Gordão Gordão Viage e depois Menezes, certo? Então é isso, quem quer batalhar mócrito? O quê? SANGUE 3 votos, pessoal A gente não pode pagar mócrito também E aí vamos pra cima que os agudos vai ser liberdade, certo? Uh, 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 uh Aê, aê, calma aí Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! Sangue! Vou fazer aqui o discurso de ódio Mas vamos supor que isso aqui seja o pódio Ele escolheu ser o terceiro Ele o segundo eu sempre assente Que ser o primeiro Defende do seu ângulo de visão Até porque você sabe que você aqui é um vacilão Até você não vai ser o primeiro a vencer Nessa vida ele é o último, você é o primeiro a morrer Não, não depende do ângulo de visão É matemática burro É só fazer adição Você é o primeiro, você é a trincheira Mas você é o soldado burro porque sobe sem a bandoleira O primeiro a morrer é cruel O primeiro a morrer é o primeiro a chegar no céu Não entendeu, não percebeu O primeiro a morrer vai ter um diálogo É! Aí você errou, você percebeu? Depende, você vai pro inferno pela causa que morreu Olha só o jeito que você viveu na vida Depende quando vai nascer a sua partida Depende, você vai pro céu Pro jeito que você viveu Ou você vai pro inferno pro jeito que você morreu Ou você vai pro diabo porque enfrentou eu Aceitou o desafio Hoje os dois no primeiro faleceu Pelo que eu morri sem brincadeira Batalha da leste eu morri Foi pela trincheira Não entendeu? Eu sou mais cabreiro E lá no céu eu vou tá no mal dos guerreiros Foi pela trincheira sim Também cê pegou essa doença de fazer rimar ruim Ae! E outra! Cê é muito escrota Sabe muito bem meu mano Porque me enfrentou né parte E aqui cê marcou bobeira Barulho pra batalha! Ae! Ae tio, cês ouviram as rimas pode voltar pra dois Pra fazer aquele bate-volta tranquilo e calmo no terceiro round Tá ligado? Ae! Por que começou o barulho pro gordão? Uou! Barulho pro Riacho? Uou! Barulho pro Menezes? Uou! Menezes tá pra frente Entre o Gordão e o Riacho agora Gordão! Uou! Riacho! Uou! Riacho, Menezes! Barulho pro Gordão, aê! Ae tio! Ae tio! Todo mundo que tá aqui viu que o moleque é nosso Então nós vamos dar aquela atenção nossa, certo? Deixa eu mandar um beat monstro também Então joga no ponto pra jogar no ZMC Aquela mão monstra também Se a mão for de um ponto ou não, tá desculado Que o Mário tá mais certo Uma vez mais de um jogo depois Vai ser eu montei meu Mas pula As portas Bala, como ai Ae! Lua! 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 Calma lá Ficou quietinho Eu cantei aqui pra cachorrinha letradinho Pra você agora o que? Eu vou mandar e outra vez não vem ver Não, não, não é adescado Pra você já tá osso É até chegar a vez e eu morder o seu pescoço Essa aqui é a fita Vai ser decepado Primeiramente que você é o arrombado Falou de bandoleira, você só rouba brisa Melhor tirar a peita que você não honra a camisa Aê, você sabe mano Você nem é do time Agora o parceiro nessa hora não se define Então prepara parça, Menezes aqui vai botar fogo Santa morreu e fui eu que voltei Botei no logo, em céu né mano Sem falar que eu não boto a camisa né mano Você nem entrevista Cala sua boca, você posteja no EAP Onze anos e você acha que ela dependeu de você Aê, agora vai bem para baixo O eco que você não é ninguém Segura a onda, primeiro Não é onze, é treze Os cara largou, botou Eu, o Lohan e o Menezes Aê, nós voltou para apresentar e você ficou calado Porque contra o tubarão você chorou e foi amassado Mas era onze quando você entrou, sem caô Pô, pô, a sua memória já apagou Aê, essa aqui é a fita, meu mano, não tá contente Cê sabe muito bem que cê ramela no presente Era onze, não interessa Vou contar, não era onze, era nove E você não tava lá Então cura, tô rico, os outros braços tem resposta Mas nós damos que fogo do Riage é só gosto Eu não tava lá, agora cê se atira Eu tava lá desde quando cê rimava no Ibira Aê, trutão E outra hora cê não prevalece Cê nem te ganharia se no tempo eu tivesse Parabéns a vocês que passaram o abadio para matarem a moça também, tio Falei que vocês estão importados, pai, falei? Tá bom, família, vou tacar Aê, de quem começou, para quem terminou o barulho para o Menezes Barulho para o Riage Menezes Barulho para o Riage Aê, cabra, dá o peninha